Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só te ouvir falar Alguns são de pé, outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecer o começo lá O pão da vida de eu bata Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu tenho pai Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O pão da vida de eu bata Eu sou o único que escolheu ficar Eu sou a luz do fim do túnel Eu sou a luz do fim do túnel Não é sobre religiosidade Eu sou o único que escolheu ficar 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 Enquanto sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de volta Poeira em meio a nada, mas eu sei que só Preciso de você E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei o que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu alzar porque eu te amo Só peço que venhas e que alres pra mim Pois todo meu prazer se concentra em ti, em te ter comigo Só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo, tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei o que vem Porque me ama E tudo E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu alzar Porque eu te amo Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei o que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu alzar Porque eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Ainda me lembro Ainda me lembro Do milagre eu perdi Com pouca fé sem eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três Bênçãos que não têm fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Passem a minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Sua bondade posso encontrar A minha vida enxergar A minha vida enxergar A minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Vai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Sua bênçãos Sua bênção Eu iria recontar Sua bênção Eu iria recontar Sua bênção Bençãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Pare enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu cujo de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu cujo de tudo que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu cujo de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Deixa eu te usar para salvar É o mundo de tudo Que te faz chorar Deixa! Eu não tirei Espírito de temor, mas se outro dia, onde eu te vou dar Tu irás onde eu te colocar, tu brilharás E eu te enxerei, e eu te enxerei, e eu te enxerei Vai, vai, vai e vai Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, eu fudo de tudo, que te vai chorar Deixa eu te usar, deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu fudo de tudo, que te vai chorar Deixa eu te usar, deixa eu te usar As muitas gerações, rendidas em louvor Cantando ao poder uma canção Os que em ti se foram, e os que amam de crer Cantando ao poder uma canção Teu nome é mais alto, teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios, governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos e os anjos clãs Santo, toda criação Santo, exaltado és Santo, santo pra sempre Santo, santo pra sempre O teu povo canta Santo, santo pra sempre 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 O teu nome é o mais alto Teu nome é o maior, teu nome é sobre todos Sou os donos e domínios, governos e poderes Teu nome é sobre todos e os anjos com a alma Santo, toda criação Santo, exaltado és Santo, santo pra sempre O teu povo é Santo, se é o rei dos reis Santo, santo pra sempre Santo, santo pra sempre Santo, santo pra sempre Quem nunca chorou, se fez a cama Quem nunca clamou, sem nem falar Se sentiu no vale de ossos seus Sem ter força e ânimo pra levantar Hoje venho com autoridade Pra te olhar nos olhos e falar Profetizo que hoje os teus sonhos Em nome de Jesus vão se realizar Os sossegos hoje ressuscitarão Todo vale tem o tempo pra afindar E se os teus tracos se espalharam pelo chão Deus faz um reboliço pra te juntar Sob esse vento que traz aflição Deus vem com outro que traz restauração E o cenário que era vale de ossos secos Deus faz ter vida e ter um novo começo O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza, então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza, então profetiza Vossos secos hoje ressuscitarão Todo vale tem o tempo pra afinar E se os teus tracos se espalharam pelo chão Deus faz um reboliço pra te juntar Sob esse vento que traz aflição Deus vem com outro que traz restauração E o cenário que era vale de ossos secos Deus faz ter vida e ter um novo começo E o que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza, então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza, então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza, então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza, então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza, então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Muitos me conhecem pelo nome 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 Conselhar, mas conhecer o começo O pão da vida de eu bata Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar, é só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai Eu sou a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu tenho pai Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O pão da vida de eu bata Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar, é só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia ou na alegria Não é sobre religiosidade Vou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero relaxar Com profundidade Na intimidade E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é só religiosidade Eu quero intimidade 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 Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Eu quero intimidade 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 Tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Amar e louca Início Eu quero intimidade 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 Algo grande acontecerá Algo sobrenatural Teu filho da glória deste lugar Algo grande acontecerá Algo sobrenatural Pega as suas mãos ao céu e diga pra ele Se apete Elohim Elohim É o Shaddam Te irei E manifestará E manifestará Deixa ele matar você agora E amém Elohim Elohim É o Shaddam Te irei E manifestará 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL